O Consoante, ela não frequenta bem a língua portuguesa Ela acabou de dizer que o que vocês estão a ver Essas condições, tem as condições precárias É uma família muito garante Está numa situação muito sentimental Então, para você que acompanha esse programa Agradeceria a Coguda360 Iremos fazer passar a conta Paypal Também o Pix Para doar esse ganhar Podemos vir para terminarmos essa parte aqui Então, bora o vídeo Iremos mostrar alguma coisa a ver com vocês As minhas salvações pessoal Aqui fala o Benjamir Aposo Diretamente de Coçambique, cidade de Espanhol No vídeo de hoje, eu estarei a fazer parceria Com o Buda360 100% Africano Ele então que me convidou Para a gente fazer esse presente É um distrito profissional aqui da província de Vanica Nós vamos lá para poder ver Como é que tem sido a vida Daquela população local Como era de se esperar Organizei então alguns produtos Como vocês podem ver na imagem Para poder então oferecer alguns membros da família Que a gente estará a conversar com eles Então, eu estou aqui à espera do Buda Igual de cinturão Eles vêm me pegar E fica aí atento até o final do vídeo Para ver então como é que será o dia de hoje Não esqueça de deixar o seu like E partilhar o vídeo Em grupos, com seus amigos Para todo mundo ver isso então Até lá Olá pessoal, aqui é na casa Aqui com o grande Benjamim Diretamente na cidade de Chimoico Elder Cinturão Vasco A viagem está nessa A nossa viagem já começou Então vamos para onde? Vamos para praticamente Distrito de Sussundenga Distrito de Sussundenga Sim, é um distrito que é localizado na província de Vanica Ah, ok Ok, então acompanha o vídeo Enquanto viajamos Achamos melhor falar um bocadinho da nossa pequena cidade de Chimoio Chimoio é a capital da província moçambicana Manica Ela é uma cidade situada no chamado e famoso Corredor da Beira Que é constituído por uma estrada e linha-féria que ligam o porto da Beira em Moçambique Até ao Zimbabue Chimoio tem uma grande importância econômica Apesar de se situar no interior de Moçambique Você sabia que o nome Chimoio significa coração pequeno? Sim, sim É isso mesmo Chimoio significa coração pequeno O que faz nos entender Que toda a população Chimoense São de bom coração É isso aí pessoal E agora vamos falar então de Sussundenga Sussundenga é um distrito da província de Manica em Moçambique Que tem como sede a povoação de Sussundenga Ela até limite com o norte com os distritos de Manica e Gondola A oeste com o Zimbábue e a sul com o distrito de Moçurize Estamos a chegar no distrito de Sussundenga Então eu acho que o cameraman vai mostrar de frente também Exatamente Estamos a entrar com o editorial de Sussundenga Aqui em casa de um bueiro também Não sei se é um americano ou português Já vai depender Mas estamos a ir Conforme vocês estão vendo Algumas cambojas Estão no fundo Mas acho que depois dessa matinha aqui Aí em frente A probabilidade de mostrar essas cambojas De acordo com o censo de 1997 O distrito tinha 92.622 habitantes E uma área de 7.060 km² E o mais interessante é que Sussundenga É um distrito com grande atividade agrícola Sendo considerado o celeiro da província de Manica É também o seu maior centro de ecoturismo Pois é onde se localiza o ponto mais alto do país O famoso Monte Binga Você come marolo? Eu na verdade nem sei o que é marolo Marolo tipo são... Chama-se ata Ata do Mato Ata do Mato O que? Ata do Mato Obrigado Pessoal Acabamos de presenciar aqui uma situação Elder conta lá Fugir caro Pessoais daqui Epa Nós já estávamos no distrito de Sussundenga Então estamos aqui nesta Com destino a casa do Sr. Jorge É, 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 é Com destino a casa do Sr. Jorge Então acabamos encontrando aqui uma senhora Acredito que não é muito comum aqui Ver movimentos de carros Então ela acabou fugindo Correu E acabou entrando nessa Epa Ela não tem culpa Que? 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 Que é um difícil Sao? Que? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí